Ah, 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 ah Te desejo vida, longa vida Te desejo a sorte, de tudo que é bom De toda alegria ter a companhia Colorindo a estrada em seu mais velho humor Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os seus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os seus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de uma dorinha No voo perfeito contemplando o mar Que a fé noventura de qualquer montanha Te renove sempre e te faça sonhar Mas se vier as horas de melancolia Que a roupa também que a vida te apagar E a mais nossa estrela seja a tua guia Como mãe singela te orienta Eu te desejo mais que mil amigos A poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai amigo e olhar de amor Eu te desejo muito mais que mil amigos A poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai amigo e olhar de amor Eu te desejo mais que mil amigos Eu te desejo mais que mil amigos Eu te desejo mais que mil amigos